Achou Não As modificações tem que ficar aí, tá vendo? Tem gente que gosta, tem gente que se tirar isso daí, mano, o cara não joga mais porque ele não vai matar nenhum Não Se ele ficar 10 barra 1 com as modificações, sem as modificações ele ficar 1 barra 10, tá ligado? É a realidade Tem as proteções, sem os bugs, sem a tordoante, enfim Caramba, achei que a gente ia perder o round A bomba foi plantada 4x2, agora tá 2x1, meu Deus, mano É, eu achei que a gente ia perder o round Fica aí, bó, fica aí Não creio que a gente ganha esse round aqui ainda Meu Deus Voltar pra bronze, eu não vou mais jogar essa temporada, velho Onde você tá, logo? 3x4, se eu perder essa partida eu volto pra bronze O cara ruxou Eu vou jogar mais temporada Ó, o negro tá ruxando Ó, ia ruxar esgoto, costa Esse Jujuba Char aí tá ruxando todos Negro de flag Tem cara flag Esgoto, esgoto, esgoto Esgoto, esgoto, esgoto Peguei Onde ele tá? Na... no fundo da flag Lá onde eu... acho que é o... Tava aqui, tava aqui O mano fica Olha, não consigo ver, mas deve tá lá no cantinho aí, certeza Onde o Sonatra fica Não, tá não É malha essa coisa mano É malha essa coisa mano Veio aqui ó Também não Está entendido A bomba foi plantada E aí Cê lana Costa É um x1, é febalho aí Pela bomba aí Cê lana Desperta com as costas viu É, veio minhas costas aí É que se... é que não dá pra ver direito Vai tá em cima Tá É, não veio não Pela olhando bomba, ele tava defusando Eu tava... eu tava atelando costas bem... Deve entrar na hora que eu virei Boa tarde não, boa tarde voando Eu ia falar pra você ficar olhando o seu respawn Que daí... Desafado aí Ó, rushou ele Ó, vai... vai vim costas Banheiro tem, spa Direito, direita, direita A equipe bravo venceu Tô talvez com like galera, eu agradeço Pela O tiro não sai mano, na moral velho Você meditou o PT pra qual o tiro não saiu Hum... Boa Mais um Morte É Fica esperto que esse pack de char vai vim também Jujuba de char Tainha GOSHETOWN na SPOETA OFICIAL Eu não entendo porque eles vão colocar todos os mapas, tá ligado? Oficial na Junk? Não, todos os mapas de BD A equipe Alpha venceu Tem BD na Ghost Town? Inicio da rodada Acho que eu nunca joguei BD na Ghost Town Eu gostava de jogar Quarentena lá mano, nossa Olha o esgoto, mano esse cara tá chegando primeiro que eu no esgoto Ah mano na moral macho mira em cima do cara o dinheiro não pega mano Tá no esgoto não Tá no esgoto não Tá no esgoto não Ops É, rushou o jujuba Caraca Inimigo atingido Inimigo atingido Caraca de olho costa viu Também Uhum Cala o outro pra mim Costa! CP aqui Eu escutei o passo no fundo FLEG 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 A equipe Bravo venceu Eu queria ter entrado no bom e a porta fechou Inicio da rodada Pode ser doente desse youtuber acertar W Nice Ele não apagou hardeira Eu que bloqueei ele do canal Falar merda vai pra outro canal mano Tem que criar outra conta agora pra poder comentar alguma coisa Minha Seja bem Leve A equipe alpha venceu Inicio da rodada Eu tenho um live aqui que eu to dando a vida Eu matei ele na flag Você me chamou de vovô ainda Porra, pelo vovô ai Ele que ta rushando, quem tem que ficar parado esperando a gente rushar é ele Ele rushe e morre com o PMI Pergunta pro Black se ele ainda quer fazer aquela tesourinha Ai Black Meu Deus ai A equipe bravo venceu É porque nem sempre É porque nem sempre Quem é das antigas jogava BD Tá ligado? A equipe bravo venceu Se tudo der certo eu vi o prata hoje Aí sim mano Inicio da rodada Mas você não fala merda ofendendo Pedro Eles sim Precisa como descer? É, eu não consigo nem sair Tá tudo bugado Não voltou Fechou a banheira tu já Podemos ajudar esse meu rush desses caras mano Boa Ai meu Deus mano A bomba foi plantada O que o cara ta fazendo ai velho O que o cara ta fazendo ai velho O que o cara fica assistindo ai O que ele acha que ela fica assistindo ai Tem um na A Tem um na A Tem um na A Tem um na A Boogou o ping Tô escutando o passo na lixeira? Na lixeira não, na lixeira Ah, mas travou, nossa o cara da assistência Mano, meu PC deu uma travada bem na hora vei O cara tá na direita mano Ah, tá indo Tá na direita? É Vai, vai, vai mano Ah mano, o cara me travou, velho Ah, pelo amor de Deus, mano Que o cara ficar colado comigo, velho Início da rodada Ei, mesma equipe Ah, vai arruxar esgoto esse papo Pegou Eu acho que tem lixeira, mano Ah, corta banheiro, pelo amor de Deus Que time escroto, velho Mano, o time não marca nada, velho Faltar um corta banheiro, mano Pelo amor de Deus, mano A bomba foi plantada A equipe bravo venceu Pode, Pedro Início da rodada O cara weren't atingido Tá na direita Olha, ninguém marcando comigo Aqui na B, velho Olha, não tem ninguém aqui Olha o cara arruxado aqui já, ó Lixeira, lixeira, lixeira Plantar, plantar, pode botar, volta, volta, volta A bomba foi plantada Plantar, ele vai ir pelo respawn, vai Tá, tá, tá lá pelo respawn Tem um cara ruxando esgotinho todo, às vezes tem hora que tá ruxando banheiro Ele parou, ele tava ruxando esgoto, só que eu tava pegando ele toda hora Esgotinho, 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 vai subir Bacana Banheiro já aqui comigo Ah não, é o parça, é o parça Qualquer coisa eu boto, qualquer coisa eu boto, boto, boto Vai tomar o tiro desse esgotinho Tá Ele tá conseguindo subir Ah, morreu Tem uma janela Granada Invertei aqui Negativo Ó, tá muito red, PT no cara de esgoto Esse pai, ele vai nas suas costas Ah, mas o cara tá lá Ah, ele morreu, ele morreu Ele tava off Ele voltou agora Consistência Fala aqui pra ai Fala aqui pra ai Não vejo Nada, nada Não, flag, 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 flag. De palo, de palo. Loboose. Ah, ele foi pra direita. Nada. Não dá pra ver, mano. Ficou meio pra frente. Bem dos lados? Aqui? Aham. Loboose de palma tá com o lado bem na esquerda, mano. Inimigo atingido. Ah, eu já tinha passado da parede e o cara me acerta o teco ainda, velho. Meu Deus, mano. Como isso, mano? A bomba foi plantada. Nossa, aqui também foi plantada. O Kip Alpha venceu. Regi. É, rapaziada. Por essa temporada, combatão pra mim já deu, já. Ô! Eu não quero mais jogar isso não